Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte, cheguei aqui no Jefferson Martelinho de Ouro, que é onde a gente pintou o Civ, que foi onde a gente fez as coisas do Mini também, né? E o que tem de interessante no vídeo de hoje, tá galera? Estou aqui com o trovão azul e chegou uma encomenda pra nossa 118, tá? E essa encomenda tem muito a ver também com o Jefferson Martelinho de Ouro. Ó, podia me ajudar aqui, hein? Ai, com uma mão só tá difícil. O que é isso aqui galera? Isso aqui é o Kit M. Vamos ver aqui, vocês vão fazer isso aí? Vamos fazer, vamos lá, deixa do jeito que você quer. Como sempre, como sempre galera. Vamos mostrar pra vocês como é que vem o Kit M, tá galera? Já vamos deixar aqui no Jefferson Martelinho, né? Vamos buscar a 118, vamos trazer aqui. Vamos dar um trato na pintura dela também. Aí galera, que legal. Esse Kit galera, é muito exclusivo, tá galera? O Kit da Série 1, o Kit M da Série 1. Tá galera, é difícil de encontrar. Vamos abrir essa encomenda. Olha só que legal. Peça nova é muito bom, né? Olha aí que legal galera. Diz que vem todos os acabamentos internos, as grelhas, tudo. Esse aqui é o para-choque. Esse aqui eu acho que é o para-choque traseiro. E esse aqui galera, é o dianteiro, ó. Show de bola, hein? E essa mão aí, Marcelo? Não estão, né cara? Tá machucado aí. Vai pra quase boa já. É. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui são os... Não sei pra que serve isso aqui. Ah, isso aqui é o... Pra alinhar o para-choque, né? Deixa eu ver o que é mais que veio aqui. E mais essa peça aqui. Ah, veio até o suporte de placa. Aqui é o defredor. Hã? Aqui é o defredor que vai dentro. Guia, né? Ah, os guia. Isso mesmo. Aqui é o porta-placa? Da placa. Aí, galera. Vamos abrir. Um deve ser da dianteira, o outro da traseira, né? Olha só, do farol de neblina. Essa é a grade do farol de... O que que é isso? Tão montando, né? Tão montando a gente vai... O que que é isso? Ah, isso aqui eu já sei... Sabe o que que é isso aqui, Marcelo? Sabe aqueles dutos que tem na frente que jogam o vento pro freio? Já deve ter desmontado isso aqui. Aquilo lá. Aqui é uma alma, ó. Ah, é? Nossa, a barra de ferro veio. Galera, veio até uma barra de ferro. O que que é isso aqui? Outro duto. Esse aí é duto de freio também. Mais grade. Outra grade. E esse aí? Pai, tá difícil abrir as coisas aqui. Vamos ver o que que é isso aqui, galera. Mais um do que que é isso? Ah, farol de neblina. Vem até farol de neblina, gente. Completo, né? Completo, cara. Aí você troca o farol de neblina, então? Não. Será que até o farol de neblina muda? Esse aí deve ser o outro farol de neblina. É um suporte. Suporte de ferro. Kit completasso, hein? Cara, deve ser legal esse para-choque, hein? Rapaz, vamos até abrir ele aqui pra ver. Outro farol de neblina. Galera, vê o farol de neblina, todas as grades, duto de resfriamento de freio. Esse aqui é o para-choque. Vamos ver. Olha que qualidade. Bom? Muito bom. Quando você pega ele assim, ó, o gratuitozinho, faz o acabamentozinho, ó. Vem até com... Com a tampinha. Galera, esse para-choque vai... Aí eu acho que aproveita a grade. A grade daqui aproveita e o símbolo da BMW, vai aproveitar também. Da antiga. Isso o vendedor falou pra mim. Ele disse que as grades que vêm, essas de baixo aqui, ó. Todas as de baixo vêm. E o bom é que peça nova, a pintura fica melhor ainda, né? Sim. A peça quando é nova assim... Essa parte aqui não é pintada, né? Ela é preta mesmo, né? É isso mesmo. Eu acredito que tem gente que não sabe pintar o para-choque. Pinta, já pinta essa parte aqui junto também? E o Luizinho tá aí ainda? Tá. Quer chamar de também que não é traseiro? Ah, acho bom chamar. Vamos dar uma olhada nesse para-choque traseiro. O traseiro, ele é ligado junto com isso aqui, né? É. É. Não deu para-choque traseiro. É, galera. A gente chegou aqui bagunçando na oficina do cara, hein? Nós dois com uma mão tá difícil, né? Para-choque traseiro. Já com o buraco do sensor de sacionamento, legal. Ah, isso aqui é importante, ó. O quê? Os acabamentozinhos, não tem rebarba, ó. Parece uma peça genuína, né? Pior que é legal. E não é original essa peça. Comprei paralela. Mas foi bem caro, cara. Foi R$3.000 cada para-choque desse aí. Muito bem, mano. Parabéns ao fabricante. Eu acho que isso aqui vai ligado ali, né? É. Isso aqui vai acoplado aqui, ó. Essa peça aqui, ó. A caída do... Do estado, ó. Vai aqui, ó. Isso mesmo. Então é isso aí. Vamos combinar aí os valores agora, galera. Está aí. Chegou o kit M. Agora vai começar a transformação dessa R$118, galera. Vai ficar muito legal. Kit M, galera. Se tiver a trabalhadeira que dá, né? Olha o tanto de peça. Olha o tanto de peça, cara. Que vem... É muita peça, galera. E o kit é caprichado, cara. Vem tanta coisa, cara. Tanta coisa. Olha só. O que é isso aqui, cara? Impressionante, galera. Vem muita... Olha as gradezinhas que vão... As gradezinhas vão ali no... Nessa parte, ó. Vem tudo completo, galera. Aí o povo vai zoar. Completo, mas não vem a grade daqui, né? O povo vai zoar, já. Isso daí é padrão, tá, galera? Olha o que é isso aí. Então é isso aí, galera. Vou fazer o seguinte. Já vou largar essas peças aqui. Vou trazer a R$118 aqui pra gente ver se dá um tapa no visual dela, dá um polimento. Vamos ver como é que vai estar a pintura dela, né? Olha aqui, ó. Tem até um golzinho pintando aqui, ó. Vermelho. Parece aqueles gol de arrancada isso aqui. Esse aqui é. É? É? Tem uns carrão aí, galera. Então é isso aí, galera. Vou largar aqui o para-choque. Vai começar agora a transformação da R$118 visualmente falando, galera. Beleza? Então é isso aí. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai voltar esse conteúdo de transformação. O Marcelo aqui estava até... Falou, ô cara, você sumiu, galera. Sumiu que os projetos andavam dando uma parada, mas agora nós estamos voltando com esses projetos. Beleza, galera? É isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem aqui no vídeo aqui no canal. A gente tem vídeo duas vezes por dia, meio-dia e cinco horas da tarde. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou! Tchau!